Gente, ó, esse Brasil nosso tá brincadeira não, viu? Parei de serviço, tava esperando minha esposa lá na praça, lá me buscar de moto. Aí cochilei lá no banco lá, passou um ladrão lá e roubou metade da minha barba. Aí, ó. Brasil nosso tá brincadeira não, viu? Tchau, obrigado!